A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tempo de ajuntá-las novamente. Tempo de abraçar e tempo de conter-se. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas, quão mais sabiamente a gente viveria se nós aprendêssemos, no mínimo, a tentar entender o tempo em que nós estamos vivendo. Muita gente agora está vivendo cansado, sobrecarregado. Sabe por quê? Porque está tentando sustentar coisas na sua vida, segurar coisas na sua vida que, nesse momento, ela deveria soltar. Ela deveria deixar ir. Tem gente me assistindo agora, ansiosa, não consegue mais dormir, porque está querendo viver um tempo que ainda não chegou. Ele não conseguiu entender, ela não conseguiu entender que agora é tempo de esperar. Tem gente rancorosa e amargurado. Sabe por quê? Porque ainda carrega consigo coisas que já foram. Que já era para ela ter deixado para trás. Já era para ele ter esquecido. Porque a vida, queridos, trata-se de tempo. O tempo é a matéria-prima da vida. Muita gente diz assim, eu amo a Deus, Deus está sobre todas as coisas na minha vida, mas não dedica uma parte que seja do seu tempo, todos os dias, para Deus. O tempo é a principal prova, para nós e para os outros, do que nós verdadeiramente amamos. Porque se amamos, gastamos tempo, dedicamos tempo, investimos tempo. Sua vida vai acabar. E de todos os tempos que a Bíblia nos diz que nós temos, tempo de amar e tempo até de algumas vezes odiar. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de falar e tempo de não falar. Tem gente agora vivendo crise, porque não entende a hora de calar. Não entende o momento que deveria falar. Quer falar tudo o tempo todo. Tem uma máxima que eu gosto que diz assim, o sábio tem algo a dizer. E o tolo tem que dizer algo. Tem gente vivendo uma vida tola, porque não entende que tem hora. Porque é para fechar a boca. Mas de todos os tempos que a Bíblia nos diz que nós precisamos ter e viveremos, tem o tempo da dor, tem o tempo do pranto, tem o tempo do luto. Você vai passar por isso. Mesmo estando em Jesus, estando em Deus, você vai passar por isso. Agora, de todos os tempos, sabe qual é o único tempo que segundo o Eclesiastes nós não temos? E segundo um amigo conversando comigo, o meu amigo querido Fred Aleixo, conversando comigo, foi ele que me ensinou isso. De todos os tempos que nós temos, nós só não temos tempo para perder. Pare de perder tempo. Pare de ficar tentando sustentar coisas que já são insustentáveis. Pare de ficar tentando insistir em coisas que é para você desistir. Pare de tentar viver coisas que ainda não chegaram ou continuar vivendo coisas que já acabaram. Entenda o seu tempo, porque entendendo o seu tempo, você saberá o modo como agir. Que Deus te dê luz e entendimento para você entender o seu tempo. E se esse for o tempo que você estiver amando, ame. Se é o tempo do sofrimento, sofra. Ele vai acabar. Que Deus te abençoe. E te ensine a viver cada dia mais sabiamente. O seu tempo. Porque a vida é uma vez só. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe.